Olá, tá começando o nosso Pod Proziar, o podcast aqui da Record TV Goiás e hoje nós vamos falar sobre acidentes domésticos, mais especificamente sobre choques elétricos que acontecem muito em casa. Para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui a tenente do Corpo de Bombeiros, a Priscila Pires, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Um assunto bem delicado, né? Primeiro, porque a cena do choque, ela impacta muito. A gente não sabe o que fazer, a maioria das pessoas se apavora e é muito importante ter, antes de mais nada, um controle emocional ali naquela situação. É fato que não é comum acontecer em casa as pessoas terem essa experiência de choque elétrico. Então, é necessário realmente se informar antes, se precaver bastante, ter bastante consciência da prevenção, manter esse controle emocional antes de prestar o socorro, antes mesmo de solicitar o socorro, né? Para que tudo tenha um desfecho e principalmente, né? Agir na prevenção, porque é possível prevenir. Que em casa pode dar choque? Em casa. Nós temos vários locais da casa que devem receber os nossos cuidados. O primeiro exemplo que eu vou citar é bem conhecido. Acredito que na maioria das casas pode ser que tenha esse problema. É conectar vários aparelhos em uma só tomada. Então, utiliza aquele conector Benjamin ou os TES, dependendo da região. Então, coloca vários aparelhos ali, corre o risco de sobrecarga e com essa sobrecarga de energia pode provocar choque elétrico e dependendo ali da quantidade de energia dissipada, até mesmo incêndio. secador de cabelo. Aquilo é um perigo, né? Se você pisa, é uma coisa que está no nosso dia a dia, mas se você pisa no molhado e liga ele, aquilo dá um choque bravo, não dá? O secador de cabelo, principalmente se utilizado ali naquele ambiente do banheiro, que é um ambiente molhado. Então, secador de cabelo, chapinha, jamais utilizar esses aparelhos, ligar na tomada, quando a pessoa estiver molhada. Porque naquela dinâmica ali, acaba de sair do chuveiro, né? Está com pressa, então já liga o aparelho na tomada, quer secar o cabelo rapidamente. Então, isso é um perigo. Energia elétrica e água realmente não combinam, porque a água conduz a eletricidade e o aparelho, ele fica ligado ali na tomada. É uma fonte contínua de fornecimento de energia elétrica. Então, realmente no banheiro tem que ter esse cuidado, né? Não colocar o equipamento em cima da pia, ali porque é um local que tem água. E também, já que a gente está falando de banheiro, quando for mudar a temperatura do chuveiro, desliga o chuveiro. Ah, isso era uma dúvida que eu tinha. O negócio do secador de cabelo é bom estar de chinela também, né? Porque a chinela é isolante ali, né? Isso, isolante. Jamais manusear aparelho elétrico descalço, porque você pode acabar fazendo ali o papel de fio condutor. Então, com chinelo... Pôr chinela é importante, às vezes a água está fria, né? E a gente quer mudar ali a temperatura do chuveiro e faz com isso com o chuveiro ligado. É um risco grande isso. É um risco. Então, o certo é desligar o chuveiro, mexer no termostato, aí depois liga o chuveiro novamente, né? Toma ali o banho tranquilo, sem se descuidar desse detalhe, porque as consequências podem ser graves e, dependendo do caso, irreversíveis. Mesmo para trocar uma lâmpada, tenente, a gente precisa ir lá e desligar o disjuntor da casa? A gente precisa tomar esses cuidados? Tem gente que fala aqui, ah, só uma lâmpada aqui rapidinho eu faço. Não, né? Por mais rápido que pareça ser, é um ambiente que você está ali muito acostumado, que é um ambiente de casa, né? A gente tem todo aquele cuidado. É necessário, pelo menos, desligar o disjuntor do cômodo da casa, porque assim trabalha com mais segurança. Só desligar o interruptor não é seguro, por quê? Durante a troca, a própria pessoa pode ficar em dúvida. Será que eu desliguei? Não desliguei? Eu viro outra pessoa e ligar. Então, o mais seguro é desligar o disjuntor de eletricidade ali daquele cômodo da casa, para ter mais tranquilidade para fazer o serviço. Pode ser que encoste algum fio desencapado e alguma parte que esteja eletrizada e as consequências nós já sabemos quais são. Sem falar que esses problemas na rede elétrica, eles são grandes causadores de incêndios em casa, né? Exato. Grande parte dos incêndios que acontecem em casa são provocados por eletricidade. Então, por isso, é necessário não sobrecarregar uma tomada só, fazer a manutenção da fiação, às vezes aquela fiação antiga da casa, mas vale ressaltar que tem que ser com um profissional habilitado, experiente, que tome ali também todas as cautelas, porque a eletricidade é muito perigoso. Então, em casa, ter cuidado com fios desencapados, proteger a tomada. A tomada sem a proteção, quando se tem criança em casa, é um risco, até quando não se tem, porque a tomada baixa pode ser que venha algum vizinho, algum familiar, algum sobrinho. A criança pega uma caneta, vai lá e coloca na tomada, pega uma moeda, tudo, né? Um preguinho, um parafuso, um grampo. A criança é muito curiosa e muito rápida, a gente acha que não vai acontecer, né? E nesse achar que não vai acontecer, acaba acontecendo. Então, prevenir é bem melhor do que remediar. Com certeza. Tem o protetor de tomada, que é bem tranquilo de se encontrar. Aconteceu o choque. A criança foi lá, colocou o prego lá, ficou eletrizada, a mãe se desespera, tem que tomar cuidado para não virar mais uma vítima, não é? O que ela vai fazer numa situação daquela? O fato é que nessas circunstâncias é preciso ter muita tranquilidade, muita maturidade ali emocional, no momento controle emocional, essa é a palavra, e não ali naquele impulso já segurar na criança e tirar, porque esse é o instinto. Porque quando segura na criança e retira, quem está segurando a criança vai se tornar uma outra vítima e não vai conseguir retirar a criança dali. Então, o importante é desligar a energia, se for possível, se não utilizar um pedaço de madeira, um cabo de rodo seco, ou um material isolante, uma borracha, e retirar a criança da tomada. A gente sabe que pode ter consequências como queimaduras, dependendo do caso, até mesmo a amputação dos dedinhos das mãos, como já aconteceu. Recapitulando, o primeiro passo é cortar a fonte de energia imediatamente. Corre para tirar aquilo da tomada, para desligar o circuito, é o primeiro passo, tem que agir friamente e fazer isso. Não conseguiu, pega um pedaço de madeira, qualquer coisa, e tenta romper aquele fluxo de energia. É mais ou menos isso. Exato, é exatamente isso mesmo. As duas coisas, retirar, tentar retirar esse equipamento, condutor de energia, fornecedor da tomada, não deu uma madeira, uma borracha, um material condutor. Um rodo é um exemplo, pode ser usado? Um rodo, sim. Haja controle, hein? Haja controle. E as consequências? O rodo de madeira, né? O rodo de madeira, não aquele de alumínio. O que pode acontecer? A senhora citou queimaduras e pode ir mais grave, pode ir até óbito, né? São várias as possibilidades. São várias as possibilidades. Tem as queimaduras externas, que atingem ali a superfície do corpo, os pés, a boca, as mãos, enfim. Onde a corrente sair, a corrente elétrica sair, ela vai causar queimadura. Tem a queimadura interna também, que é por onde a corrente passa. Por onde a corrente passa, ela passa queimando. Ela passa queimando. Então, a gente tem as lesões musculares, lesão neurológica e as consequências indiretas, que são também tão perigosas quanto as diretas. Exemplo, queda. Queda por conta do choque. Geralmente, o trabalhador está trabalhando em um andar alto, fazendo manutenção em um telhado, encosta em um fio, leva um choque, acaba caindo e se machucando por conta da queda. Isso é importante, isso que a senhora falou? Porque mesmo profissionais que estão acostumados a lidar, às vezes com eletricidade, são vítimas de acidentes, né? Acontece também com eletricistas, às vezes um descuido, uma falha. É na falha que acontece, né? É na falha. Sempre quando a prevenção falha, acontecem os acidentes. Nas situações do trabalhador da manutenção do telhado, ou manutenção em alguma fiação, manutenção em ar-condicionado, em climatizadores de teto, então é comum, então é necessário. O pintor que trabalha com aquele rolo de alumínio, acaba encostando em algum fio desencapado e levando choque. Por isso é importante trabalhar com equipamento de proteção individual adequado. Se for em altura, trabalhar clipado ali para não cair. Enfim, é preciso tomar todos os cuidados, porque na pequena brecha, um triscar num fio acontecem acidentes. Nesse período de chuva, ficam mais comuns os acidentes? Tem acidentes com raios, né? E a voda, a gente já dizia, ó, não liga nada elétrico porque está relampejando. É fato isso? Isso é recomendado mesmo? O fato é que, sinal de chuva, a eletricidade com água, você tem sempre que ficar alerta e separar essas duas, porque não vamos ter um bom resultado. E evitar não utilizar o celular carregado na tomada, falando ali o celular na tomada enquanto está chovendo, porque pode ser que haja uma descarga elétrica, nem acaba atingindo ali, tendo a oscilação de energia, atingindo o aparelho, enfim, ter esses cuidados mínimos. Não pode ligar o chuveiro também, não? Evitar também ligar o chuveiro durante tempestades. O carregador de celular é um negócio que ele fica já lá ligado na tomada, com a pontinha lá pendurada para a hora que o celular descarregar a gente encaixa. Isso é um erro, né? Para quem tem animalzinho de estimação em casa, para quem tem criança em casa. É comum, infelizmente está virando um hábito, é comum a gente ficar sabendo dessas ocorrências. Então, a orientação correta é, utilizou o celular, retire o carregador da tomada, porque a criança pode morder e acaba tendo contato com o fio eletrizado, que está diretamente na tomada, e acaba tendo ali, dependendo do caso, até morte, como nós já tivemos registro de morte de criança nessa situação. Animalzinho também, principalmente o cachorro e o filhotinho, que tudo que ele vê, ele morde. Então, ele pode ser um ponto de perigo para o animalzinho. Então, tem que retirar esse carregador da tomada. São muitas ocorrências de choque elétrico que o Corpo de Bombeiros atende? Quais são as mais comuns em casa? É bem expressivo o número. Em 2022, o Corpo de Bombeiros atendeu 164 ocorrências de choque elétrico. Então, por mais que a gente passe as informações de prevenção, ainda assim, há esses acidentes. E o mais comum sempre é o contato com equipamento elétrico, o trabalhador que vai dar manutenção em telhados, manutenção em ar-condicionado e acaba encostando ali em um fio desencapado e o pior acontece. Construção civil é muito comum também, né? Sim, na construção civil, principalmente na parte de reparo de telhados, que é quando o profissional fica ali mais ou menos na altura da rede média de tensão e acaba encostando em algum fio. Então, infelizmente, tem esse risco. Aqueles equipamentos de proteção que toda casa tem que ter, o aterramento, o DR, né? A senhora pode explicar para a gente a importância deles, deles estarem funcionando? É importante contratar um profissional qualificado e habilitado para ver toda essa questão da parte elétrica de casa. Nada de fazer gambiarra. Nada de fazer gambiarra. E um ponto principal é o aterramento. Então, esse aterramento dentro das próprias tomadas, ele já é feito pelo profissional. Tem que verificar se na casa, se na sua casa tem esse aterramento. Se não tiver, contratar o profissional para providenciar esse reparo na instalação. Porque, às vezes, tem aquele equipamento, é uma caixinha desse tamanho, né? O DR, que ele é obrigatório desde 2004, se não me engano, mas muitas casas ainda não têm. É um dispositivo que corta o fluxo de energia em caso de choque, né? Às vezes, alguém aciona a rede de uma forma imprópria, ele corta o fluxo de energia. É aquele que protege dos raios também, é importante toda a casa ter, né? Então, isso sempre com o auxílio de um profissional da eletricidade. Ele que vai entender o circuito da casa, porque a tal da gambiarra também é danada para dar choque nas pessoas, né? É, a gambiarra é um problema, porque ela sobrecarrega ali os equipamentos, ela sobrecarrega a rede, não é feita a distribuição, o dimensionamento correto da energia que vai passar ali. Então, não compensa, é o barato que sai caro. E a pessoa mais propensa a tomar choque é aquela pessoa muito confiante, né? Ou é a criança, infelizmente, que é mais frágil, ou a pessoa muito confiante. Não pode deixar que eu sei fazer isso, eu vou lá, eu resolvo, eu subo no telhado. É a vítima em potencial, né? É o corajoso sem preparo, né? Então, aí é uma mistura muito perigosa, porque a pessoa pode ser corajosa, deve ser, mas dentro ali de uma qualificação técnica, dentro de um treinamento, dentro de uma prudência. Porque quando acontecem esses acidentes, né, não raro às vezes por trás ali está um descuido, talvez por inexperiência da pessoa ou às vezes por desconhecimento. Acionar o corpo de bombeiros imediatamente? Imediatamente, imediatamente. Quando acontecer esse tipo de acidente, é bom já acionar para o corpo de bombeiros pelo número 193, que a gente sempre coloca à disposição da sociedade, porque são profissionais que são habilitados para retirar essas pessoas desses locais mais inacessíveis e de fazer o atendimento ali, tanto do trauma que a pessoa tenha tido, da queda por conta do choque que ela levou e caiu, tanto do atendimento da queimadura, enfim, todo esse atendimento pré-hospitalar, ele é feito pelo corpo de bombeiros, ele pode ser feito pelo corpo de bombeiros. Excelente, muito obrigada pela entrevista, muito esclarecedora. Obrigada, nós colocamos à disposição o corpo de bombeiros, né, sempre dedicado em salvar vidas e sempre que precisar, acione-nos pelo número 193. Excelente, muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Obrigado.